Jornal da Manhã. Começa agora Psicoevangelizando, uma aliança da Boa Nova de Jesus com os conceitos da psicologia. Apresentação, Deusa Sabu e Guiomar Santana. Olá, um ótimo dia pra você que está ligadinho na programação da rede Boa Nova de Rádio. Uma excelente semana. Estamos iniciando mais uma semana e vamos contar aqui com a presença da nossa amiga, Deusa Sabu. Deusa, seja bem-vindo ao Psicoevangelizando. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, você que está aí, estamos chegando, mais um Psicoevangelizando, mais uma semana começando e nós aqui entrando na sua vida mais uma vez, né? Eu quero agradecer por esse espaço que você abre aí na sua casa, no seu trabalho, na sua vida como um todo. Estamos chegando Jesus, eu, Guiomar e muitos anjos, anjos que acamparão ao derredor e ao redor da sua casa, de todos os espaços que você e sua família estão, estamos aqui para refletir mais uma vez, para aprendermos juntos, para trocarmos ideias e você sabe que você pode conversar com a gente, certo? A Guiomar está sempre na retaguarda, passando para vocês os contatos, como fazer para a gente trocar uma ideia e olha só, não se esconda, tá bom? Aqui é o espaço que você tem, quer tirar dúvidas sobre morte, sobre luto, manda para a gente as suas questões, a gente vai conversar. Lembra que a gente tem um combinado sobre isso? É, então, se você tiver alguém lutado, se você tiver passando por luto, luto você já sabe, tem a ver com perda, certo? E se você tiver alguma questão sobre morte, a gente sempre vai responder antes de começar a entrar no tema do dia, combinado? Então, primeiro eu vou ver com a Guiomar se tem alguma questão e aí depois a gente começa com o tema de hoje, combinado? Vamos lá, Guiomar! Vamos lá, Deusa! Eu quero antes dar um salve para essa equipe que nos acessora para que nós possamos levar à frente essa missão, levar o psicoevangelizando a tantos locais, a tantos lares, como você disse. Agradecemos, então, a Eliette Ribeiro que compartilhou o link do Zoom, esta ferramenta tão importante nos dias atuais para que nós possamos nos manter aí conectados. Obrigada, Eliette! Agradecer o apoio técnico do Marcos Magrini, do Boris Maciel. Obrigada, turma! E agradecer aqui a Solange Ribeiro, ela que vai passar para a gente os recadinhos do ouvinte, do telespectador, que vai encaminhar ou pelo telefone do ouvinte, que é o 0800-979-5011, ou pelo WhatsApp, que é o 011-996-433827. 011-996-433827. E sim, já tem aqui perguntinha, já tem mensagem sobre luto. E aproveito para te dizer, o programa está sendo transmitido pelo Facebook da Rede Boa Nova de Rádio, facebook.com barra Rede Boa Nova de Rádio. Aproveite e compartilhe o link deste programa com um amigo para que ele possa também se apropriar do conteúdo que vai ser aqui apresentado. A pergunta sobre luto é a seguinte, Deusa, é uma pessoa que mandou uma mensagem anonimamente e diz assim, preciso muito de uma ajuda em particular hoje. Eu li um livro espírita que me esclareceu muitas coisas da vida depois da morte, o que aconteceu, o que acontece com o Espírito, me ajudou a entender muitas coisas e eu vou colocar em prática. Mas confesso ter perdido brilho e a magia por essa vida aqui na terra. Pois parece que nada aqui é muito importante, além de ter ficado com muito medo do meu espírito ser aprisionado ou ficar vagando, como no livro. Porque já cometi muitos erros que pela doutrina espírita vou sofrer muito, como diz no livro que eu li. Porque fiz três abortos, já cometi adultério. Me ajudem, me ajude, Deusa, com uma palavra pra que eu possa me fortalecer até chegar o momento do meu espírito ser castigado pelo que fez após sair deste corpo. Estou muito mal e com medo. O nome do livro que ela leu é Crônica de um Despertar, autor Abel Gleiser, pelo Espírito Afonso. Ela pede ajuda, nossa amiga aqui, Deusa. Maria, vou chamar você de Maria, tá bom? Então, querida, vamos conversar, vamos conversar. Olha só, Maria, o livro que você leu conta a história de uma pessoa, a experiência daquela pessoa. Nós não sabemos da idoneidade desse livro, nós não conhecemos, então não podemos atestar. Mas nós podemos dizer pra você que ali tá tratando de uma pessoa, a história daquela pessoa, tá bom? E olha só, se você cometeu aborto, se você cometeu adultério, deixa eu dizer uma coisa pra você. Todos nós que estamos aqui no planeta Terra, cometemos vários desvios na vida, nas vidas, não é? Todos nós, tá bom? Então você é uma pecadora igual todos nós. O que que significa pecar? Errar o alvo, entendeu? Então todo mundo que tá aqui nesse planeta errou um monte de alvo, várias vezes, entendeu? E por isso tá aqui. Então, eu sugiro pra você, ao invés de você achar que a vida não tem brilho, o que que você acha de você encarar a vida como uma oportunidade de você fazer diferente, entendeu? Lá atrás, quando você fez tudo que você fez, você não sabia. Você fez porque naquele momento você entendeu que era o melhor, era daquele jeito que ia resolver as questões, entendeu? Então, agora você tem outro entendimento. Então, aproveita esse outro entendimento que você tem pra você fazer melhor, tá bom? Deixa eu contar uma outra coisinha pra você, Maria. Nós estamos, você já ouviu falar daquele filósofo Descartes? Que ele diz assim, penso, logo existo. Lembra? Pois é. Olha só, nós estamos aonde a nossa mente está, entendeu? Então, aquele espírito que você leu lá no livro, ele estava vivendo situações de sofrimento porque provavelmente ele cultivava culpa por ter feito coisas, entende? Aí ele atraiu pra ele situações que ele entendia que precisava, tá bom? Então, o que que eu oriento você? A você fazer uma prece, chamar o seu anjo da guarda pra perto de você, pedir inspirações para você fazer cada dia melhor, tá bom? Se o seu pecado foi no campo do aborto, descubra maneiras de ajudar crianças, não é? Descubra maneiras de colaborar com alguma criança. Tem ONGs, né? Que a gente pode adotar, entre aspas, uma criança ajudando todo mês com valor. Pensa nisso, entendeu? E aí você vai caminhar fazendo o seu melhor, tá bom? Sobre a situação do adultério, especificamente, não se veja como uma pessoa errada, como uma pessoa safada, não. Se veja como uma pessoa que naquele momento estava fragilizada, estava carente e que buscou esse prazer de alguma maneira em outra relação, ok? Então, se cuide, tá bom? Faça boas leituras e olha, tem um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Então, leia ele, de vez em quando é bom, você vai, lá tem as passagens de Jesus e as explicações dos Espíritos, pra gente entender melhor, porque as pessoas falam assim, mas a sua Bíblia é igual a nossa Bíblia? É, gente, é igual, mas a diferença é que tem a explicação dos Espíritos, entende? Então, faz isso, Maria, leia o Evangelho, faz uma prece e olha só, o passado já foi, agora é fazer melhor para o futuro ser tudo de bom, ok? Fica aí, vamos conversar mais, vamos pensar juntos, vamos crescer juntos, tá bom? E aí, Guilmar? Olha, só acrescentando aqui pra ela trazer notícias, né? Assim que ela tiver já em condição de voltar a nos informar, esteja aqui conosco sempre. Deusa, por enquanto é esta pergunta sobre luto, acho que nós já podemos trazer o tema de hoje. Oba, oba, oba! E aí, você já acordou? Tá aí, ainda limpando os olhos, dando uma chacoalhada no esqueleto, muito bom! Olha só, o tema de hoje está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 22. Jesus diz assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. olhos. Pois é! E aí, como é que andam os seus olhos? Como é que anda o seu olhar? Quando você olha para o mundo, quando você olha para o outro, quando você olha para você, o que que você vê? Hein? Conta pra gente! Hoje a gente vai conversar sobre essa passagem do evangelho, vamos trocar uma ideia, vamos ver. Tem alguém já aí na linha falando alguma coisa? Dando bom dia, para a gente saber se tem gente aí para a gente conversar, né, Guilmar? Tem sim, Deusa. Eu vou passar aqui as mensagens primeiro do Facebook, quem está aqui nos acompanhando. Guilmar, repete o versículo. Ah, repito sim, pera ainda que eu vou repetir, olha. Repete que eu estou te olhando, hein? Eu estou te olhando. Tá bom, fica de olho em mim, olha, se os teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz. Mateus capítulo 6, versículo 22. Isso que nós vamos aqui trazer para você, a Deusa está esperando a sua participação e eu também. Já tem gente aqui, sim, Deusa, aqui no nosso Face. A Ana Paula Machado dizendo bom dia a todos. O Afonso Moreira Júnior, que é comunicador da Boa Nova. comentarista do Jornal das Quintas aqui também, nos dando esse carinho. Ah, e a Pus é uma graça. Também a Anitta Anaki, lá do Japão, dizendo bom dia, tenha uma ótima semana. Beijo para você, Anitta. Nanete e Lievori conosco. A Nanete que é de Ipatinga, Minas Gerais. Diz, Deusa. Se os teus olhos forem bons, todo teu corpo terá a luz. Capítulo 6 de Mateus. Espera aí, Guilherme. Vamos voltar, então, comigo. Eu estou aqui. A Deusa precisou dar uma saidinha estratégica, mas está tudo bem. Daqui a pouco ela está voltando. Desculpe. Está tudo certo? Você se assustou com algum barulho, né? É, uma falha técnica aqui. Muito bem, se os teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz. Ai, ai, ai. Vamos conversar sobre isso, né? Muito bem. Olha que interessante. O que será que Jesus quis dizer com isso, né? Como é que a gente olha? Porque, veja, ver, ver, a visão, ela é física. Entendeu? Então, você vê com os olhos físicos. Mas o seu olhar, ele traz consigo uma interpretação. Entendeu? E aí, quando você olha, você está além do ver. Você está interpretando o que você vê. Pois é. E aí, você já começou a entender o que Jesus quer dizer com isso, né? Olha só. Se você olha, se você vê uma... Eu adoro flores. E nessa época, onde a gente vai que tem azaleia, ai, está muito lindo, não é? E também aquela outra, como chama? Eu amo IP, não é? Nossa, tem uns IPs lindíssimos. E eu amo. Então, quando eu vejo IPs, ó, eu vejo com o olho, com a visão. Eu vejo IP, eu interpreto que é Deus. Ai, Deus, no meu caminho, que delícia. Amo, amo, amo. quem me tem no Facebook sabe. Onde eu vou que tem flor, eu tiro foto e põe no Facebook. E aí, eu falo, olha quem que eu vi hoje, Deus. É, aí eu coloco assim, encontrei Deus. Outro dia, eu encontrei uma árvore de IP que caiu muitas florzinhas no chão, aí o chão estava todo, né? Aí, eu pus assim no Facebook, eu tirei a foto e coloquei assim, Deus, até poluindo é bonito. Poluição divina, tudo é bom, entendeu? Olha só, quando você vê algo, você interpreta. E aí, quando você interpreta, se você interpreta como algo bom, bonito, satisfatório, você produz aminas cerebrais, olha só, você produz aminas cerebrais que vão se tornar impulsos químicos e todo o seu corpo fica alagado daquela substância e você fica bem, entendeu? E aí, se você vê algo e interpreta como ruim, feio, difícil, sujo, pesado, entendeu? Você produz aminas cerebrais que vão se tornar impulsos químicos e vão banhar todas as suas células. Você entendeu o que Jesus quis dizer? Se os teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz. Pois é. Já sei o que você está pensando aí. Ai, Deus, mas aí eu vejo minha cunhada que não devolve minhas tapeware e você quer que eu pense o quê? Lá vem ela, que linda que ela é, vai levar mais uma tapeware. Nossa, até rimou. Que linda que ela é, lá vai minhas tapeware. Né? Pois é, pois é. Olha só, o teu olhar, ele está carregado da tua interpretação. E sabe quem que interpreta? O espírito é você, mente, alma. Entende? E aí, você vai interpretar a sua cunhada como uma pessoa que provavelmente passou grandes apertos na vida, que tem algum tipo de deficiência moral, e aí aquelas tapewarezinhas vão preencher essa lacuninha da vida dela. Não está certo o que ela está fazendo, mas você vai lançar um olhar de indulgência, de compreensão. Ah, eu já sei o que você está pensando. Indulgência é uma palavra muito difícil. Entendeu? Sabe o que significa indulgência? Menos, menos, menos. É isso. Só para ficar fácil para você, porque eu sei que você está acordando, fica difícil pensar. Entendeu? Indulgência é isso. É você não pegar pesado com a pessoa. É você se colocar no lugar e pensar assim, ai, Jesus, será que eu também no lugar dela não ia pisar na bola assim? Ah, meu pai, entende? É isso. É igual a mãe faz com o filho, o filho apronta e aí a mãe fala assim, é, mas ele não é tão ruim assim, gente. Ele só fez isso porque estava com as más companhias. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Muito bem, cadê o povo, Guilmar? Olha aqui, Deusa, quem mandou carinho para nós foi o Sandro Pinheiro de Itapé, ele diz, bom dia, Deusa Guilmar, estava esperando vocês chegarem, boa semana iluminada para vocês, obrigada, Sandro, a Maria de São Paulo também desejando bom dia e temos mais questões aqui sobre luto, Deusa. Ah, deixa eu ver aqui, quem mandou foi a Marlisa de Limeira, ela quer que você indique livros para pessoas que estão passando por dor do luto. Como que ela chama? Marlisa. Marlisa, olha só o meu livro, Marlisa, Indo Além do Luto, deusasamu.com. Manda lá o seu endereço completo e aí a gente manda seu livro pelo correio e depois você paga a taxinha, o valor, tá bom? Indo Além do Luto. Tem também um livro, Marlisa, maravilhoso, chamado A Força da Vida. O nome do autor é James Van Praag. Esse livro, ele tá esgotado, mas você encontra na estante virtual, www.estantevirtual.com.br. Qualquer título do autor James Van Praag vai esclarecer bastante quem está vivendo o luto. Mas esse livro específico que se chama A Força da Vida desse autor é maravilhoso, tá bom? Boas leituras, boas reflexões e conte conosco para esclarecer alguma dúvida, para acolher você aí na elaboração do seu luto. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus diz isso em Mateus, capítulo 6, versículo 22. Se a outra pessoa consegue ver, ela vai ver as coisas igual você. Ela tá vendo, ela tá vendo o sol, ela tá vendo a rua, ela tá vendo os familiares, ela tá vendo, entende? Mas e o olhar? Como é que ela olha para aquilo que ela tá vendo? Porque o olhar, ele traz a interpretação e quem interpreta é o espírito imortal que é você, entende? O jeito de você olhar. Quando você encontra uma pessoa com tatuagem, qual que é o seu olhar para essa pessoa? Porque você tá vendo igual todo mundo que vê. Mas e o que que você, como é que você olha? Olha, não é? Pois é. Então, conta pra gente. Vamos pensar. Olha só. Existe um livro chamado Inteligência Emocional. O autor é Daniel Guleman. Daniel Guleman, logo no primeiro capítulo desse livro, ele nos conta que toda vez que a gente vê algo, toda vez que a gente recebe um estímulo e a gente vê, a gente é, a gente tem uma resposta instintual. E é por isso que muitas vezes nós nos atropelamos, falamos bobagens, né? Você sabe do que que eu tô falando porque no trânsito a gente vê um monte de gente falando as coisinhas, né? Mas a gente tá falando sobre a questão do olhar. Como que você você vê algo e aí como é que você olha? Que tipo de pensamentos essa essa pessoa, esse acontecimento, essa contingência, essa paisagem desperta em você? E aí Daniel Guleman nos ensina que a informação, qualquer que seja, ela passa, ela leva alguns segundos pra viajar do córtex frontal pra cá, O córtex, quem tá na rádio não tá vendo, mas eu tô mostrando aqui a nuca. Ela vai pra esse córtex aqui atrás. E aí, segundo Daniel Guleman, é ali que a gente dá uma processada na informação, naquele que você viu, entendeu? Eu não sei se vocês andaram assistindo a TV esses dias, mas passou uma reportagem muito interessante, olha que coisa fantástica, um menininho, há um mês atrás, ele assistiu uma reportagem sobre como que você deveria se comportar se você visse um urso. Você viu isso, Guilherme? Olha que coisa fantástica, não seria a espiritualidade preparando o menino? Olha só, aí o padrasto do menino, um mês depois, o padrasto do menino chamou ele pra visitar uma floresta e eles foram. Claro que isso é fora do país, tá? Fora do Brasil. Aqui não tem urso, eu acho. olha só, aí o menino foi com o padrasto visitar essa floresta, gente de Deus, o menino tava voltando assim de costa, andando, e vinha um urso atrás dele, acredita? Ele teve uma premonição, gente, não é possível. Aí o padrasto dele, quando viu ele vindo e um urso atrás, o padrasto dele já ia entrando em pânico, já ia gritando, aí ele fez assim, ó, porque ele tinha visto a reportagem e aí... Fala o que você fez, o sinal de silêncio, né, pra quem tá na rádio. É, olha só, quem tá na rádio não tá vendo, ele fez o sinal de silêncio, ele pôs o dedo na boca e fez assim, shhh, por quê? Porque ele tinha visto na reportagem que ele, se um dia acontecer de você encontrar um urso, aliás, olha só, vocês têm que aproveitar essa informação também, né? Vai que vocês vão ir pro Polo Norte, sei lá, né? Então, ele ficou impassível e aí o urso não faz nada, olha que legal. E o menino teve o maior sangue frio, assim, foi andando normal até o carro e o padrasto quase morrendo, né? Olha só, o que é que isso tem a ver com o que a gente está pensando hoje? Se os teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz. Olha só, como o menino tinha visto a reportagem, ele estava com o olhar educado, a visão era de medo, mas o olhar já estava educado, ele estava aparelhado para lançar um olhar diferenciado e se proteger, entendeu? Olha que legal, pois é, se os teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz. Como é que você está olhando pro vírus aí, hein? É, a gente não está no meio de uma pandemia? Então, glória a Deus, como que você está vendo esse vírus? Ai, Deusa, mas é muito perigoso, mata mesmo, é verdade. Então, isso é a visão, porque é o que acontece. E que tipo de olhar você está lançando? Um olhar racional, onde você vai fazer o que precisa ser feito? Já limpou sua mão com gel? Já colocou sua máscara? Já evitou aglomeração? Ok. Então, aí você vai lançar um olhar de prevenção e vai viver a sua vida, fazer as suas atividades que têm que ser feitas, entende? Se você puder ficar em casa, melhor, porque aí você não vai aglomerar, e vai cuidar da sua vida e da vida do outro, não é? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Tem mais participações... Me perdoe, uma deusa, é que tem mais participações sobre luto aqui, eu posso trazer para você? Pode. Vamos lá, minha linda, olha, a mensagem é da Janice de Porto Alegre, ela diz assim, eu estou passando pelo luto desde o mês de abril, meu sogro faleceu, me separei depois de 21 anos, ontem faleceu meu tio, hoje, minha família é resumida só em irmãs, meu filho, sobrinho e cunhados, eu trabalho numa emergência pediátrica, tomo todos os cuidados, mas nos últimos dias ando chorando todos os dias, uma tristeza enorme, não temos mais pais, nem avós, tios, todos retornaram à pátria espiritual, eu gostaria de uma palavra de conforto, é a Janice de Porto Alegre, deusa. Janice, eu me solidarizo com seus lutos, que são vários, e eu imagino, eu faço ideia como você se sente, Janice, querida, o ideal é que você viva um dia de cada vez, né? Se você ficar pensando que você só tem fulano, você está olhando pelo lado do luto antecipado, como se você tivesse meio que esperando e qual será o próximo e quem que vai, eu estou ficando só, entendeu, Janice? Então assim, seja grata, na hora que você lembrar das perdas, você agradece o seu tio pelo tempo que ele ficou com você, o seu sogro pelo tempo que ele ficou com você, o seu ex-marido por tudo que vocês fizeram juntos, viveram juntos, aprenderam juntos, entende? E aí, peça ajuda da espiritualidade para que você tenha discernimento e se conduza dia após dia, nem ir para o passado e nem ir para o futuro, ficar no presente para elaborar o seu luto da melhor maneira possível, tá bom? Janice, tem vários vídeos meus na internet sobre luto, assista, vai te ajudar. Deus, ah, tem mais participações aqui, tem pelo nosso facebook.com barra rede Boa Nova de Rádio, a Raquel Aparecida diz, particularmente hoje, meu olho, eu olho o mundo com medo, mas tenho estudado, estudo de livros, o discernimento e me reego a tempo, ela diz aqui, a Raquel Aparecida, ela continua aqui dizendo, ainda sobre essa questão do tema de hoje, que sempre lembrando de você, o que temos para hoje, ela diz aqui, esta Raquel Aparecida que mandou essa mensagem, Deus. Raquel, Raquel, se os teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz. É verdade, Raquel, não é só você, que está lançando um olhar medroso, viu? Mas aí, todos nós, tá? Todos nós, olha só, esse final de semana foi aniversário do meu filho. E aí, eu, desde janeiro, que eu não via meu filho pessoalmente, por causa, não, é, desde janeiro. Ele é piloto internacional, então, ele ficava viajando, e aí, entrou a pandemia, e a gente não se viu mais, a gente se fala pelo telefone, mas a gente não se via. E aí, era aniversário dele, ele falou, mãe, você vem? Claro que eu fui, gente. Taquei uma máscara daquela poderosa, não é? Fiz as minhas preces, álcool em gel na bolsa, e vamos que vamos. e aí chegamos lá, mantivemos uma distância e ficamos juntos um pouco, não é? Mas eu garanto pra você, eu não tava 100% tranquila, de jeito nenhum, não é? Eu estava bem reticente. Então, Raquel, o nosso olhar, sem dúvidas, é de medo, é de temor, na verdade, não é? Mas nós precisamos racionalizar, segurar na mão de Deus e hashtag partir pra vida, não é? Então, assim, a dica que eu dou, Raquel, é que a gente tem que legitimar, não é? O medo é legítimo, entendeu? Seria insensato a gente dizer que pra você não ter medo nenhum. Não, existe algo que nos ameaça, então, o temor, ele é legítimo. Cabe a nós lançar um olhar de prevenção, de cuidado e de fé em Deus, que é o que nos resta, não é? E caminhar, vai, que é tua, Raquel. É isso aí, Deusa, nós estamos aqui com mais questões sobre luto, agora a participação da Sheila, de Sorocaba, como ajudar uma pessoa que perdeu a esposa atropelada? Como que ela chama, a moça? Sheila, Sorocaba. Oi, Sheila, querida, olha só, Sheila, me solidarizo com o seu luto e com o luto dessa pessoa aí que você falou, imagino que realmente é bem dramático, né? É um desafio bem difícil quando a gente assiste, né, um acidente. Por quê? Porque a gente fica impressionado pelo o que os sentidos apreendem, não é? Então, no seu caso, no caso dessa pessoa, ao ver o acidente, ao ver o que aconteceu com o corpo da pessoa, ela fica impressionada, certo? Então, o que que eu diria pra você? O Espírito Ramed, através de Francisco do Espírito Santo Neto, ele nos ensina que quando nós mudamos para o plano espiritual, quando estamos no plano espiritual, nós vemos, nós estamos na imensidão dos sentidos. Então, o nosso olhar muda completamente. Então, eu sugiro pra essa pessoa que ela lance um olhar que vai além da visão física, tá? Falando, trocando em miúdos, Sheila, é muito importante a gente lembrar que muitas vezes, muitas, muitas vezes, em acidentes, o corpo fica naquele estado lá que você presenciou, mas o Espírito foi sacado do corpo antes mesmo de tudo acontecer, tá? Isso a gente sabe, em várias psicografias a gente já leu isso, tá bom? Então, é muito provável que o corpo dela ficou daquele jeito, mas que ela foi sacada antes. Ela precisava passar por aquele desafio, por aquele tipo de morte, mas a misericórdia divina a alcançou, ok? E o que nós sabemos dos Espíritos é que morrer não dói. então, eu acho que com esse tipo de informação, você vai ajudar bastante a pessoa e falar pra ele cada vez que ele lembrar, pra ele lembrar dela como ela era, como ela estava antes que tudo aconteceu, porque isso também vai ajudar lá, né, lá do outro lado, tá bom? Tem mais participações aqui, Deus, eu vou dar um pulinho no nosso Facebook, a Tânia Camilo Garcia, mandou carinho, a Dalmira Cecília Gomes, bom dia, queridas, uma boa semana, também aqui conosco pelo facebook.com barra rede, Boa Nova de Rádio, quem manda carinho aqui pra você, Deusa, deixa eu ver, quem mais, a Maria Abreu de Itaquera, também a Terezinha Antunes, bom dia, lindezas, beijo no coração, a Fátima Casa Grande, Vilma Tereza Matias, Luciana Lira, bom dia, gratidão, a Rosilda Roberta, ótima semana a todos, Catiane Borges, bom dia, adoro o seu programa, Deusa, temas atuais e dando esperança pra todos os seus ouvintes, beijos, ela que está em Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, a coisa tá bem feia, né, então, vamos lançar um olhar de esperança mesmo, né, pedir a Jesus que nos inspire, que nós possamos ajudar as pessoas, né, isso aí, também aqui conosco, a Luzia de Brito, Padovani, a Neycy Roberta, ela diz assim, é sobre luto a participação dela aqui no Face, Deusa, ela diz, bom dia meninas, estou com meu pai internado após um infarto cardiorrespiratório, ele ficou, é, oito, eu acho que, eu não sei se é meses ou dias, porque ela colocou só a letra N, desacordado, mas a cada dia tem uma pequena melhora, temos um boletim todos os dias, às 12 horas, mas até chegar às 12 horas parece que eu estou amarrada, uma dor de barriga, dor no coração, o coração acelerado, uma angústia, o que eu posso fazer para amenizar esta angústia da espera dos boletins médicos? Ela, a Neycy Roberta. Neycy, querida, você está sempre por aí, né, você é uma presencinha carimbada, enquanto internauta, enquanto internauta, e nós agradecemos por você participar conosco e por você também trazer a sua questão, não é? Eu imagino, viu, como que você fica, porque é bem difícil quando nós temos alguém internado, né, principalmente atualmente, com a questão da COVID, de que não pode, as pessoas não podem visitar, né, os hospitais estão bem restritos. Então, eu imagino como você fica, olha, Neycy, o que você pode fazer para evitar tanto sofrimento com antecipação, né, é fazer as suas preces, né, vibrar pelo seu pai, mandar esse, essa energia que vai envolvê-lo, até para que o boletim seja, traga uma notícia boa, não é? E fazer coisas, né, tratar de fazer as suas tarefas para que a vida não pare em função só disso, né, se você ficar só pensando nisso, só voltada para isso, realmente fica bem difícil, porque você vai construindo um quadro de ansiedade aí bem pesado, não é? Faça suas preces, entregue na mão de Jesus, visualize Maria de Nazaré colocando o manto dela e seu pai deitadinho no manto de Maria, não é? E aí, vamos esperar que o melhor aconteça. Jesus abençoe você, sua família, seu pai. tem mais participações aqui, Deusa, Juliana Mairosa, de Pouso Alegre, Minas, diz, bom dia, Guilmar, Deusa, que a paz do mestre Jesus esteja convosco. Eu e minha mãe, Maria José da Silva Mairosa, somos sócias do Clube Amigos da Boa Nova, aproveito para agradecer em seu nome, no nome da sua mãe, gratidão por nos ajudar a levar a mensagem do Cristo cada vez mais longe, obrigada, viu? Amar Lise de Limeira, sobre o tema de hoje, eu particularmente sou muito otimista e vejo com um olhar de esperança e beleza no futuro. Sei que Deus misericordioso e bom nos fortalece perante as nossas preces, mas tenho uma visão além da matéria perante a vida espiritual que nos fortalece para o dia de amanhã. Sei que tudo concorre para o bem de quem ama Jesus. Vamos confiar nessa força maior, essa mensagem da Amar Lise de Limeira. E só para finalizar outras duas aqui, Deus, a Simone do Parque Boa Esperança, desejando aí uma boa semana, e a Ângela da Holanda, bom dia, saudades de todos da Rádio Boa Nova, não vejo a hora de poder abraçar, acompanhando você, Deus e você, Guilmar, com bastante carinho. Vou deixar esses minutinhos para você finalizar aí o nosso tema de hoje. Deus, como estão os nossos olhos? Já faltam quatro minutinhos para encerrar o programa. Jesus Maria José, meu Deus! Conta comigo, estou aqui! Estou aqui para te ajudar, faltam quatro minutinhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Pois é, nós vemos com a visão física, mas nós interpretamos com o nosso espírito. Aliás, o nosso espírito somos nós, tá? Eu só estou diversificando para quem está aí do outro lado entender. Então, vamos aprender ao ver algo, interpretar o que pode vir de bom daquele algo. Quando o seu filho, porventura, pisou na bola, você está vendo a pisada de bola dele. Lance um olhar de entendimento, de misericórdia, para entender por que ele fez aquilo. O que que levou ele a fazer, a tomar aquela atitude, aquele comportamento, entendeu? A sua vizinha, quando você vê a sua vizinha fazendo, falando algo, ao invés de imediatamente, você olhar com reprovação, com julgamentos, né? Lance um olhar de compreensão. O que será que aconteceu? Por que que ela está tão nervosa? Por que que ela fez isso? Que tipo de ocorrência houve para que ela agisse dessa maneira? Lance um olhar de entendimento, de misericórdia, de compreensão. Porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha que coisa fantástica, né? Porque, olha só, quando Jesus fala todo o teu corpo, ele não está falando só do corpo físico, não é? Porque o nosso corpo físico é a vitrine do nosso corpo espiritual, que é o que permanece, não é? Então, então, vamos lançar olhares de misericórdia, de entendimento, de compreensão. Vamos lançar olhares para os outros que nós gostaríamos que os outros lançassem sobre nós. Que Jesus continue nos abençoando. muito obrigada por esse espaço que você abre aí na sua vida, no seu trabalho, na sua casa. Estamos juntos para lançar, aprendermos a lançarmos olhares melhores para nosso entorno. e eu sou muito, muito grata por estar com você toda semana para refletirmos e olharmos de um jeito melhorzinho para tudo. Fique com Deus, seja abençoado. Um beijo, Deus. Programa Psico Evangelizando que volta na próxima segunda-feira. Agradecemos aqui a todos os carinhos que me chegaram pelo Facebook, pelo WhatsApp. Gratidão. Obrigada a vocês. Fique na sintonia. Daqui a pouquinho Deus já continua conosco no Jornal Nova Era. Até daqui a pouco. Beijos. Você ouviu Psico Evangelizando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho